Olá, você que entrou agora no site do CPV, se você por acaso acha que está indo um pouco perdido, a cor da minha camiseta elimina a sua dúvida, conforme você pode confirmar. Bem, vamos comentar a prova de língua portuguesa da ADM. Foi uma prova bastante fácil, tanto a parte gramatical quanto a de literatura. As questões de gramática discorreram sobre itens tradicionalmente solicitados, tais como palavras compostas, conjugação verbal, concordância e regência verbal, uso de pronomes e crase. Questões bastante elementares. Houve uma questão também de figuras de linguagem, que foi uma questão sobre a literação, também facilmente reconhecível na alternativa. E o problema na prova de gramática foi a questão 27, Uma questão sobre discurso indireto livre, que a banca, na verdade, deve anular, porque as alternativas aqui propostas, permitem, na verdade, três respostas. Vejamos, o enunciado da questão 27 afirma, o emprego do discurso indireto livre permite, entre outras coisas, a alternativa A dá como resposta, apresentar a fala da personagem. Essa resposta pode ser considerada correta, porque, como o enunciado limita o discurso indireto livre, permite, entre outras coisas, apresentar a fala da personagem, nós podemos considerar que o discurso indireto livre poderia também evidenciar uma ação, ser a reprodução de uma ação do personagem. Então, a alternativa A estaria correta. A alternativa B também pode ser considerada correta, porque ela diz evitar a profusão de conectivos. Se considerarmos que o discurso indireto, simplesmente, ele é introduzido pelos verbos descende e com o emprego frequente do conectivo que, para reproduzir a fala da personagem, nós podemos dizer que o discurso indireto livre evita a profusão deste conectivo. Então, seria a alternativa correta também a letra B. A alternativa E, por sua vez, afirma, O discurso indireto livre permite, entre outras coisas, que o leitor perceba com nitidez o raciocínio da personagem. Essa alternativa também pode ser considerada, posto que o discurso indireto permite, digamos, a percepção com maior ou nitidez, maior ou menor percepção, o raciocínio da personagem. Nós temos casos que o discurso indireto livre identifica claramente o que é o discurso do personagem, o raciocínio do personagem e o que é o discurso do narrador. Em outros casos, essa nitidez não é tão grande, mas ela pode ou não existir, de modo que a alternativa poderia ser considerada correta também. Considerando-se que a banca da GV se pauta pela gramática do Celso Cunha, é muito provável que a alternativa B seja dada como correta, uma vez que essa definição de que o discurso indireto livre permita evitar a profusão de conectivos aparece nesta gramática. É uma questão, de qualquer forma, problemática e que poucos candidatos devem ter marcado essa alternativa B. Esperamos o bom senso da banca para anular a referida questão. As questões de literatura, este semestre, ao contrário do anterior, elas não exigiram a leitura propriamente do texto. Foi dado um texto do Vidas Secas, mas esse texto era perfeitamente dispensável para a resposta das questões, exceto a da 23, que era a identificação da obra a partir do texto. Ao contrário do que aconteceu no semestre passado, tanto na literatura quanto na gramática, em que as questões exploraram bastante o texto que foi dado. As questões se centraram basicamente no Vidas Secas, questões de enredo, enfatizando a zoomorfização dos retirantes, em contraponto com a humanização, a antropomorfização da cachorra baleia. E caiu uma questão bastante elementar também sobre o heterônimo Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa. Era meramente uma questão de aspecto geral da obra, cuja resposta errada era que esse heterônimo não escreveu apenas o fragmento dado, que se referia ao guardador de rebanhos. Na verdade, há outros poemas assinados pelo Alberto Caeiro, como o Pastor Amoroso. Enfim, a prova foi fácil e, com certeza, não foi a gramática e a literatura que estabeleceu o diferencial dos candidatos. Os candidatos irão se diferenciar, certamente, na prova de redação, que abordou um tema bastante interessante, profundo, e que o CPV abordou em sala de aula, foi discutido, mas isso é o comentário da professora Daniela. Obrigado.